Ó, ei, atualizei meu MCD É a Rádio de Deus Olha que eu voltei, corrida, barada, dançar o meu forró Levanta poeira, safoneira, rocha o nó Eu voltei, corrida, barada, dançar o meu forró Levanta poeira, safoneira, rocha o nó E hoje vou dar virote Eu vou namora, vou dançar coladinho pra lá e pra lá E hoje vou dar virote Vou dançar coladinho, bora, bora E vem dançar meu piseiro, reboladinha Eu vou na macetada e tu vem na sentadinha Já meu piseiro, reboladinha Tu vem na macetada e eu vou na bota E vem dançar o piseiro, reboladinha Eu vou na macetada, segura Dança piseiro, reboladinha Se cadê o centerlata, bota, bata, orota, eu quero Cadê em certeza? 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 Segura, começou agora Eu vou te convidar para dançar o meu forró Levanta poeira, repertório novo CD novo, CD novo Eu vou te convidar Levanta poeira, safoneira, raça o nó Eu vou te convidar Eu vou dançar coladinho, bora, bora, bora Eu vou dançar coladinho, bora, bora Eu vou dançar coladinho, bora, bora E vem dançar meu piseiro Dança meu piseiro, reboladinha Eu vou dançar coladinho, bora, bora, bora CD novo, ela vai agora Segura, segura Olha o repertório